Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live de lançamento do livro História da Gramática no Brasil. A origem da gramática está no interesse de compreensão e interpretação do texto, seja o texto poético, o texto religioso ou o texto político. Em sua história, a gramática acompanha os rumos da sociedade, ajusta-se às mudanças e a seus novos valores. Este livro trata do papel da gramática na construção da sociedade brasileira a partir do século XVI, como fruto da atividade missionária dos jesuítas, até o final do século XIX, quando expressa o esplendor do cientificismo no Seara dos Estudos Linguísticos. Seu propósito, pois, resume-se a contribuir para melhor entendermos como a sociedade brasileira abriu as sendas de seu caminho mediante análise das obras que cuidaram da língua falada por seu povo. No nosso encontro de hoje, receberemos o autor Ricardo Cavalieri e as convidadas Marli Quadros Leite e Neuza Maria Oliveira Barbosa Bastos. Ricardo Cavalieri é doutor em língua portuguesa e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, onde atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem. É membro da Academia Brasileira de Filologia, conselheiro do Real Gabinete Português de Leitura e conselheiro do Liceu Literário Português do Rio de Janeiro. É autor de inúmeros trabalhos publicados na área da descrição do português e da historiografia dos estudos linguísticos. Hoje ele lança com a gente o livro História da Gramática no Brasil, pela editora Vozes. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que me veem e me ouvem agora. É com muito prazer que estou aqui ao lado de duas queridas colegas, as professoras Neuza Bastos e Marli Quadros, para conversar sobre este livro que estou lançando hoje, fruto de uma longa pesquisa e que muito me dá satisfação por vir a público nesse momento. Inicialmente, eu quero agradecer as duas colegas que tão gentilmente se dispuseram a participar desse encontro. Também uma palavra de agradecimento ao Real Gabinete Português de Leitura pela disponibilidade do canal do YouTube. Uma outra palavra muito agradecida ao Conselho Editorial da Editora Vozes, que aceitou publicar esse livro e integrá-lo em seu precioso acervo de obras da área da cultura, da filologia, da linguística, das humanidades em geral. Também uma palavra agradecida aos profissionais da Editora Vozes, aqui na pessoa da Natália, também a Aline, o Anderson, Samuel, todos que mantiveram contato comigo e que realmente fizeram um trabalho precioso na produção editorial desse livro. Bom, eu iniciaria dando conta de como surgiu a ideia desta história da gramática. Na realidade, eu sempre tive o interesse de publicar uma obra maior que servisse de referência, não só histórica, como também historiográfica, sobre o percurso do fazer gramatical no Brasil. Nós dispomos já de muitos estudos pontos pontuais sobre autores e obras gramaticais, mas esses estudos, apesar de muito qualificados, muitos deles, inclusive, na História Entrelaçada, que é uma coleção de vários volumes já coordenado pela nossa querida Neuzinha, esses trabalhos, na realidade, cuidam de um autor determinado determinado ou de uma determinada época ou de uma determinada obra especificamente, mas não davam aquela dimensão histórica mais ampla a que eu pretendia chegar. Há teses também de mestrado, de doutorado que cuidam do assunto. Eu me lembro aqui agora da excelente tese da professora Bruna Polakini, que cuida da história serial da gramática no século XIX no Brasil, mas sempre me calou o fundo esse desejo de fazer uma obra que viesse a cobrir um lapso temporal maior. E eu tinha como parâmetro, digamos assim, inspirador a obra História Concisa da Literatura Brasileira, do professor Alfredo Bose, porque é uma obra que cuida é uma obra que cuida da história da literatura brasileira em ordem cronológica, abordando e contextualizando os momentos das escolas literárias ao longo do tempo, e finalizando cada capítulo com uma menção especial aos principais autores literária aos principais autores literários daquele momento específico. E foi assim, então, que eu imaginei como seria a minha história da gramática, uma história que também estabelecesse um percurso cronológico, do passado para o presente, bem convencional, que cuidasse dos paradigmas teóricos, dos paradigmas teóricos da construção gramatical no Brasil, desde os primeiros tempos da colônia, com os jesuítas, até o final do século XX. Essa era a ideia original. Mas eu logo percebi que não haveria possibilidade, no tempo previsto, de eu cobrir todo esse tempo, do século XVI ao século XX, até porque a pesquisa acabaria envelhecendo antes mesmo de ser publicada. Então, por isso, eu resolvi segmentar e saia agora essa história da gramática que vai do século XVI ao século XIX. E a minha expectativa é de que, continuando a pesquisa com o fluxo do trabalho, eu consiga, num tempo médio, oferecer a publicação a história do século XX. Bem, para que vocês tenham uma ideia genérica do livro, do seu conteúdo, eu tinha a intenção aqui de compartilhar o seu sumário e fazer um rápido documentário dos capítulos. Então, eu tenho aqui o sumário, que já está aí projetado. A introdução é um breve texto em que eu apresento os mesmos motivos que estou apresentando agora a vocês para a elaboração desta obra. Faço muitos agradecimentos. Infelizmente, não haveria como agradecer a cada pessoa, especialmente, que contribuiu para que eu chegasse a essa história da gramática, porque são vários e muitos os colegas com quem troquei ideias a respeito dos vários temas. E, portanto, até correria o risco de esquecer o nome de alguém, mas certamente estão ali na introdução, digamos, dentro de um espírito de colaboração em grupo, de pesquisa, os colegas que mais proximamente dialogaram comigo sobre o conteúdo desse livro. Então, aí eu faço menção aos grupos de pesquisa aqui do Brasil, sobretudo os colegas que trabalham na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na PUC de São Paulo, na USP, que tem excelentes grupos de pesquisa historiográfica, todos vinculados ao nosso GT de historiografia da ANPOL. Também colegas do exterior, com quem dialogo frequentemente acerca de questões historiográfico-gramaticais, muitos da Universidade de Évora, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Enfim, vários colegas que participam indiretamente desta obra em face do diálogo constante que mantém comigo sobre esse tema. O primeiro capítulo fala da conjuntura linguística do Brasil, do Brasil-Polônia, e há um motivo específico para isto, porque as primeiras obras gramaticais escritas no Brasil têm como objeto a descrição da língua geral indígena, a língua geral costeira, que foi tão bem descrita pelos jesuítas a partir da gramática, da arte de gramática de José de Anchieta. E para que eu pudesse fazer menção às gramáticas especificamente, conforme posteriormente se faz no capítulo 2, eu optei por apresentar no capítulo 1 o cenário linguístico do Brasil nos primeiros tempos da colônia, sobretudo no século XVI. Então, ali estão a língua veicular da época, que é a língua geral, as línguas africanas, que aqui chegaram com o fluxo do tráfico de escravos africanos, línguas europeias, que aqui estiveram, e também o contato linguístico entre essas línguas, sobretudo o contato que se manteve no crescimento dos aldeamentos, que mais tarde tornaram-se cidades, e na construção propriamente dita da sociedade brasileira. Então, esse cenário linguístico eu considerei importante apresentar no primeiro capítulo, para que depois, no segundo capítulo, conforme nós veremos aqui, eu queria que o Gabriel pudesse subir um pouquinho aí, a projeção. Dá para fazer, Gabriel? Só um momentinho que eu vou tentar projetar por aqui. Bom, eu não estou conseguindo aqui partilhar. Então, deixo aí com o Gabriel. Não sei se a Natália consegue falar com o Gabriel para projetar o sumário. Bem, então, como eu dizia, continuando, o capítulo 2 cuida de um período da produção gramatical brasileira, a que denominamos período embrionário. É o período, basicamente, das gramáticas missionárias no Brasil. Esse período inclui gramáticas de língua geral e, especificamente, algumas gramáticas indígenas que eram de línguas faladas no Nordeste do país. E, portanto, eu faço uma menção à estrutura dessas gramáticas, gramáticas, ao seu objetivo, à sua contextualização religiosa e histórica. Estou vendo aqui algum aviso para mim. Deixa eu ver. Bom, é sobre o sumário. Infelizmente, o sumário não está projetado, como eu pretendia. não sei dizer porquê, mas vamos continuando nessa explicação oral, então. Eu dizia do período embrionário, que está no capítulo 2, e no final desse capítulo, eu apresento os principais autores da época, que são eminentes, praticamente todos, padres jesuítas. Alguma observação, Gabriel, para mim? Não, eu estou tentando. Eu estou tentando aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora chegou aí o sumário. Então, vejam aí vocês o capítulo 2, que fala produção linguística no período embrionário. Você tem vários itens em que é feita uma referência à contextualização dessas gramáticas missionárias. Isso aí demandou uma pesquisa muito extensa e acurada do ponto de vista documental, porque nós temos grande dificuldade de pesquisa documental aqui no Brasil, devido às restrições todas que nós conhecemos, de fomento à pesquisa. Mas, de qualquer forma, um dado que me foi muito útil foi exatamente as referências às obras publicadas já, às edições publicadas dessas gramáticas, com comentários dos seus editores. também, na sua maioria, padres jesuítas, ou alguns religiosos até de outras ordens. Bem, eu vou pedir ao Gabriel que retire essa projeção, porque eu acho que ela está muito pequena. Talvez eu consiga apresentar por aqui a minha. Bom, talvez agora vocês estejam vendo a minha projeção. Então, aqui vocês veem, está o capítulo 2, conforme eu havia dito, com as características das gramáticas missionárias. Bem, no final desse capítulo, dentro daquela proposta que eu havia informado, inspirada na obra do professor Alfredo Bose, sobre a história concisa da literatura brasileira, eu apresento ali, no item 264, os principais autores e obras. Então, ali são feitas algumas referências ao próprio Anchieta, aos outros jesuítas todos que participaram da produção de gramáticas, que tinham o objetivo de instruir os novos jesuítas que vinham para a América no objetivo da catequese dos índios. Então, eram gramáticas de caráter pedagógico e que contribuíram muito para a difusão da doutrina católica no Brasil, naquela época. O terceiro capítulo, que já se apresenta aqui no finalzinho dessa página, fala da conjuntura educacional dos 800. Aqui eu procuro contextualizar os anos joaninos, ou seja, aqueles anos que estão na chegada, a partir da chegada da família real ao Brasil em 1808, pelos motivos todos que nós conhecemos. Houve uma transferência da corte de Maria I para o Brasil e o príncipe regente, D. João, na realidade, na época não era D. João, o príncipe João, implementou a transferência dessa corte e, com isso, contribuiu para a construção de uma nova sociedade brasileira que tinha como fundamento o português como língua-alvo, porque passa a ser a língua do poder no Brasil, a língua da cultura, a língua da instrução, da educação e, portanto, a língua que todos passam a desejar como uma espécie de condição sine qua non para poder vencer na vida, ter uma vida factível, uma vida que pudesse ser aceita dentro da sociedade emergente brasileira. Então, com isso, dentro dessa conjuntura dos 800, nasce uma necessidade premente de aulas de língua portuguesa, não só para cidadãos que não falavam o português brasileiro, cidadãos brasileiros que eram nativos de outras línguas, como também de estrangeiros que vinham para cá por motivo vário dentro da construção dessa nova sociedade brasileira. Então, aí, dentro desse capítulo 3, traço uma referência a toda a construção cultural do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, que era a sede da corte, mas também de algumas províncias que logo se destacaram pelo grande progresso intelectual, como é o caso do Maranhão, especificamente, uma terra produtora de muitos gramáticos, de São Paulo, sobretudo, Minas Gerais e algumas províncias do Sul. Essa é a ideia do capítulo 3 da gramática. O capítulo 4, que fala do ideário linguístico da gramática racionalista, tem fundamento porque as primeiras gramáticas do português escritas por brasileiros são gramáticas que seguem a teoria racionalista. e são gramáticas que têm um caráter eminentemente pedagógico. Uma leitura equivocada pode considerar que são gramáticas excessivamente normativas ou puristas, mas essa é uma avaliação que não leva em conta a relação necessária entre a gramática e a época em que é produzida. Então, nós não podemos avaliar se um texto é excessivamente normativo ou não sem inscrevê-lo na época em que ele foi escrito. E é isso que eu procuro fazer aqui no capítulo 4, ao tratar da tese racionalista no Brasil, os principais autores que serviram de inspiração aos gramáticos brasileiros. Então, temos aqui no item 4.3 ao 4.3.1 ao 4.3.3 autores europeus, na sua maioria, muitos portugueses, franceses, todos eram autores que estavam, se não na estante dos nossos gramáticos, pelo menos nas bibliotecas mais qualificadas e que, portanto, serviam de fonte de inspiração para os primeiros gramáticos brasileiros racionalistas. Então, aqui, dentro ainda desse capítulo, eu trato da gramática do período racionalista, a definição de gramática e sua produção gramatical, com referência a inúmeros gramáticos menores, que são, por assim dizer, textos, que não são textos centrais, textos principais, são textos secundários, mas que têm igual importância na construção do saber linguístico brasileiro. Então, tudo isso é feito no capítulo 4. O capítulo 5, aí apresentado, portanto, apresenta uma série de autores gramaticais brasileiros do período racionalista, que seguem essa escola. Nós temos aí 11 gramáticos cuidados, muitos deles foram objetos de teses de doutorado aqui no Brasil. E é o caso, por exemplo, do Brício Cardoso, por sinal, um gramático que é estudado por mais de um historiógrafo no Brasil. O caso do Antônio de Moraes Silva, o caso também do Antônio da Costa Duarte, todos eles são gramáticos importantes desse período racionalista. Aqui, mais gramáticos de períodos racionalistas, o padre Massa, José de Noronha Massa, já foi objeto de estudo em mais de um texto da nossa saudosa e querida professora Leonor Fávero, e muitos desses textos em companhia da professora Márcia Molina. Enfim, aqui eu cumpro esse papel ao qual eu me propus, de apresentar cada gramático, suas características, suas principais obras, tudo isso dentro de uma visão contextualizada. O capítulo VI fala do livro como fonte de saber, que é um fato importante, na minha opinião, para que se entenda como o livro começou a ser produzido e comercializado no Brasil do século XIX, levando em conta as dificuldades editoriais no Brasil daquele momento, daquela época, porque sequer havia gráficas avançadas com um mínimo de qualificação para produzir livros, até pelo menos os anos 80 do século XIX. Nós sabemos que os nossos livreiros tinham que enviar os originais para a Europa, sobretudo para a França, para poderem, então, ser linotipados ou tipografados, e aquela dificuldade toda de produção editorial. Portanto, esse é um capítulo que eu considero importante para entendermos a figura do livro nesse momento da história do Brasil. Depois, no capítulo VII, eu traço um comentário, ainda que rápido, em torno de seis itens, sobre como os gramáticos desse momento no Brasil já começam a cuidar da língua portuguesa falada aqui deste lado do Atlântico, no português brasileiro. Porque, como nós sabemos, no plano educacional, esse é um momento da história do Brasil em que ainda predominava o padrão da língua literária europeia como, digamos, um espelho da língua escrita desejável pelos alunos que frequentavam a escola brasileira no século XIX. Mas, ainda assim, muitos gramáticos já começavam a incluir nas gramáticas alguns fatos típicos do português brasileiro, de toda sorte, sobretudo na pronúncia, e esses fatos estão em alguns dos nossos principais autores. No número oito, eu falo aqui da onda purista que começa a crescer no Brasil, ela se torna um fato de caráter mais relevante já para o final do século XIX, início do século XX, mas já inicia aqui um momento em que há muita crítica ao uso do português, de fato, do português brasileiro, sobretudo em obras literárias. Talvez a principal vítima dessas críticas tenha sido o nosso José de Alencar, como nós sabemos. Aqui é um ponto em que a leitura da obra da nossa querida Marli Quadros foi muito útil porque ela é uma especialista nesse tema, tem obras publicadas nesse tema e que, portanto, eu me inspirei muito nas suas ideias para redigir esse capítulo oito. A número nove trata de gramáticas para a infância. São gramáticas em número um pouco reduzido, mas não menos relevantes. Aqui, mais uma vez, eu me lembro da professora Leonor Favre, da professora Márcia Molina, que tem trabalhos nessa área. E é importante notar que muitos gramáticos de escola que se preocupavam em escrever gramáticas até mesmo para o que, na época, se denominava curso superior, também escreviam gramáticas para a infância. Eu me recordo aqui do professor Sai Jali, já no século XX, que tem uma gramática elementar que é, na realidade, uma gramática para a infância. O professor Júlio Ribeiro escreveu uma adaptação do Holmes para aplicação no Brasil, traduziu para o português e aplicou na escola brasileira. Portanto, esse é um fato interessante. Quer dizer, não havia, havia, evidentemente, gramáticos que se dedicavam especificamente a gramáticas para a infância, mas muitos que tinham uma visão mais aprofundada e se dedicavam à produção gramatical num plano superior, também se ocuparam dessa tarefa de escrever gramáticas para a infância. já aqui chegando ao final do livro, entre o meio e o final, eu começo a falar da gramática científica, que, para os que conhecem a história da gramática ou já leram algum texto sobre a história da gramática no Brasil, esses sabem perfeitamente que se trata do grande momento, da grande revolução paradigmática do século XIX, em que as ideias da gramática histórico-comparativa chegam ao Brasil. É claro que é difícil especificar quem foi o primeiro linguista brasileiro que efetivamente trouxe para as discussões, para as rodas de discussão brasileiras, os princípios da gramática histórico-comparativa, mas, em letra de forma, digamos assim, como obra publicada, esse mérito tem sido atribuído ao mineiro que fez carreira em São Paulo, Júlio Ribeiro. Então, essas ideias vieram dentro de um clima de época, de um clima intelectual voltado para o esplendor tecnológico do final do século XIX. Era a maravilha da ciência que chegava aos lares com a eletricidade, com o vapor, com o progresso da revolução industrial, e isso tudo acabou refletindo no estudo linguístico de maneira geral. O Brasil teve um grande avanço tecnológico em todas as áreas no governo de Pedro II. Essa é, digamos, uma opinião pacífica entre os que estudam a história política brasileira. e eu acredito que esse clima de fomento à ciência que o governo de Pedro II implementou tenha contribuído para que as ideias novas da gramática histórico-comparativa tenham fluído bem entre os intelectuais brasileiros. Então, aqui, ao longo do capítulo X, eu falo da gramática científica brasileira. no capítulo XI traço uma referência aos principais autores americanos e europeus que serviram de leitura básica de fontes para que as nossas gramáticas fossem produzidas. Não vou aqui citar cada um deles porque seria muito longa essa minha apresentação, mas estão todos lá, pelo menos os que são de minha ciência, estão no livro. E também, então, traço uma referência à produção gramatical desse momento. Acho que fugiu aqui por algum motivo a minha projeção. Isso eu vejo. Bom, então, chegando já ao fim do livro, eu, no último capítulo, a semelhança do que fiz com os gramáticos racionalistas, eu também apresento os principais gramáticos do período científico, traçando um comentário biográfico, bibliográfico, e um comentário sobre suas principais obras. dificuldades. Uma das maiores dificuldades que eu tive, já aqui encerrando essa minha exposição, uma das principais dificuldades que eu tive foi exatamente o lançamento, o levantamento de dados biográficos, porque as nossas fontes de informação pessoal são muito precárias no Brasil. Nós temos muito arquivo ainda por ser desvendado, inclusive até em fazendas do interior brasileiro, com muita documentação ainda intocada a respeito da vida e da obra de pessoas importantes. Eu próprio estive, por exemplo, para dar um singular exemplo, eu estive na terra natal do Massimino Maciel, que foi um dos nossos grandes gramáticos do período científico, fui à cidade de Rosário do Catete, onde ele nasceu, e, para minha surpresa, eu indagava as pessoas lá, onde eu poderia obter informação biográfica do Massimino Maciel, e a maioria das pessoas com quem conversei sequer conhecia a figura do Massimino Maciel. Então, vejam vocês essa dificuldade extrema que os que trabalham com história, sobretudo história alegramática, que não é um dos temas mais queridos dentro do panorama geral do fazer historiográfico, então, é uma dificuldade grande que temos que enfrentar, mas seguimos em frente. Então, a minha perspectiva é de que esse livro seja o primeiro de dois volumes e o segundo, que vai tratar do século XX, espero eu, virar em breve tempo para, então, completar o projeto que eu havia imaginado no futuro, no início desse meu trabalho. Bom, então, era essa a minha apresentação. eu queria retornar então aqui para a Natália para dar seguimento a esse lançamento. Desculpem. Muito obrigada, professor Ricardo, acho que foi uma excelente explanação da obra. Para continuar a nossa conversa, eu vou chamar nossas duas convidadas e retornar também com o professor Ricardo para a gente poder aprofundar aqui a conversa sobre o lançamento. A Marli é professora titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na Universidade de São Paulo. Pós-doutora, líder de dois grupos de trabalho, coordenadora de dois acordos de cooperação internacional da USP e autoras de livros, capítulos e artigos que versam sobre temas científicos e didáticos. Seja bem-vindo, bem-vinda, Marli. Eu reduzi aqui um pouquinho a sua biografia, mas ela está completa na descrição do vídeo. Obrigada, Natália. Imagina. Então, você imagina que eu deva falar primeiro antes da Neuzinha falar um pouquinho? Não, eu vou apresentá-la também. A nossa outra convidada é a professora Neuza Maria Oliveira Barbosa Bastos, que é pós-doutora pela Universidade de Porto, em Portugal. Atualmente, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E publicou livros e capítulos de livros e capítulos de livros e artigos em periódicos na área de letras com ênfase em historiografia, linguística, análise do discurso, ensino da língua, linguística aplicada, gramaticografia, análise do discurso, história da língua e comunicação. Boa tarde, Neuza, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês e como Marília e eu havíamos previsto, então nós vamos fazer do modo que nós combinamos, né? Então eu começo a falar e depois Marília fala e depois nós vamos castigar o Ricardo, né? E vamos conversar com ele. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de comentar, Ricardo, com você o que eu mandei para você quando eu tive contato com o livro, quando o livro chegou aqui em casa eu escrevi para você assim, querido amigo, recebi o livro, está maravilhosa a apresentação do volume, o índice rico e bem organizado, que obra magistral, parabéns, beijos. Muito obrigado. Então foi isso que eu escrevi para você, então esse foi o primeiro momento de tudo que eu falei aí de verdade foi o meu primeiro contato com a obra e depois a gente foi olhar com mais carinho a obra, mas ainda não deu tempo de terminá-la, não é, Ricardo? Porque você trouxe para nós muitas páginas além de 500 e aí não deu tempo de a gente terminar, então nós fomos pensando algumas coisas e aí eu vou continuar falando aqui com você mais um pouquinho. primeiro ressaltando todo o nosso percurso, sabe, Ricardo? Porque eu acho que você tem que saber mesmo o que a gente entende da sua companhia, como é que a gente vê essa companhia, né? Eu acho que a gente tem um percurso que é extremamente extenso, é um percurso repleto de amizade, de troca de realizações, de um companheirismo acadêmico fora de sério. Então o nosso percurso, por exemplo, pela Ampol, eu acho que foi quando a gente se conheceu mesmo, né? Apesar de um saber do outro, foi por ali que a gente começou a ter um contato maior e esse GT, que agora é coordenado pela Margui, foi fundado pela Cristina Altma e foi dirigido por muitos colegas, né? Nós tivemos o José Borges Neto, a Maria Carlota Rosa, nós tivemos a Consuelo Alfaro, o Ronaldo Batista, Nancy Casagrande, a Seda Raquerou, a Margui, que agora está aqui, você, né? Que é o excelente pesquisador, professor maravilhoso, parceiro, amigo, tudo isso. E eu também fui coordenadora do nosso GT, né? Isso é muito bom para a gente saber que ali nós tivemos muitas trocas acadêmicas muito importantes e se eu esqueci algum coordenador, também te peço que me desculpe. Nesse lugar, Ricardo, eu me lembro que nós fizemos muitos projetos muito importantes, e um deles era a gramaticografia. Portanto, você está fechando aqui para nós um momento com o chave de ouro, porque você trouxe para nós uma obra que reduz tudo o que a gente fez até agora e vamos continuar fazendo, obviamente, mas veja, você citou a história pela Sada, você citou o trabalho da Marlin, então todos nós estamos andando por esse mesmo caminho e tendo muito o que dizer porque não acabará nunca, não é? A gente tinha lá também aquela obra, a linha da gente, que era o acervo, aliás, você apresentou para a gente um quadro muito bem feito, que você faz tudo bem feito, que era um quadro ampliado que você apresentou no GT. Então você colocou o acervo, que era uma da linha de pesquisa, a linguística missionária, a gramática e você pôs também a lusofonia porque nós andamos trabalhando com algumas obras gramaticais, não obras gramaticais deles, mas que eles usavam lá e alguns materiais didáticos também que vinham dessa relação muito forte que eles têm com Portugal. E aí você pôs também as nossas temáticas, né? Então trabalhamos com a primeira pessoa, com a documenta, a indexação, o tupi, a linguística missionária, a América Hispânica, as línguas pano que os nossos colegas trabalharam, a gramática veio com a política linguística e a gramaticografia. Enfim, você fez um quadro que eu não quis apresentar aqui, mas é um quadro maravilhoso que você colocou para a gente há algum tempo e que a Marli deve estar agora com ele por aí porque sem dúvida nenhuma foi um momento muito importante para o nosso grupo e que continua dentro dessa linha, né? Porque nós somos historiógrafos da linguística, mas nós temos esses temas que são desenvolvidos por nós. Então, essa parceria, eu acho que traz para nós toda a clareza da importância do nosso relacionamento, né? Marli, você, eu e todos os outros citados, os que estão no grupo conosco, porque como nós dizemos também, nós levamos para lá muitos novos feiticeiros para aprenderem a fazer a feitiçaria conosco, né? Então, nós estamos sempre juntos ali tentando levar essa nossa linha de pesquisa para frente. Então, vamos lá falar do seu livro. Como eu já tinha dito, o sumário, de fato, ele é primoroso porque ele vai abarcando todos os temas mais relevantes no período citado. Então, como a gente já ouviu você falar aí no começo, né? Você trouxe todo o índice para nós e mostrou todos os momentos que você foi fazendo ali, mas eu queria ressaltar que você seguiu uma divisão proposta por você que é fantástica porque você pôs o período embrionário, o período racionalista, o período científico e não há nenhum orientando meu que tenha deixado de seguir esse teu livro de 20 anos atrás. Portanto, esse aqui vai durar mais 20, 40, um monte de tempo, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma obra muito boa e é um fato incrível, Ricardo, a gente está aqui à frente desse pesquisador maduro e que tem um fôlego jovial, não é? Porque ele acaba de nos revelar aqui uma obra maravilhosa e ainda diz assim, é impressionante daqui a um breve tempo, em breve tempo teremos as mãos o segundo volume. Meu Deus, você é incansável, tem um dinamismo irreputável, uma coragem que eu não tenho, que sempre quis fazer e não consegui fazer. Sempre fui por alguns autores, mas fazer essa obra concisa de tudo que você pôs é muito bom mesmo. E você aponta os nossos teóricos de base, então você dá o do Stuggers, você fala do Kerner, dois expoentes da historiografia linguística, portanto, o seu apoio teórico está completamente dentro daquilo que a gente imaginava que você fosse fazer e assim você fez. E traz para nós o objetivo tratar a produção gramatical brasileira em conformidade com esses princípios siguelianos e kernianos sem descurar da informação objetiva e não menos relevante sobre os dados bibliográficos. E aí eu acho muito importante você ter mencionado isso, porque a gente sempre quer saber um pouco desse período que a contextualização. Então nós entramos na contextualização para ver como era aquele clima de época e para depois você trazer para nós essas obras que saíram nesses períodos diferentes um do outro e com teorias diferentes, com um espírito diferente e que você apresenta para nós com toda a clareza. Outra coisa que eu gostei muito de perceber foi a fonte, as fontes locais de acervos que você trouxe para nós. Então você mostra para a gente que é um desafio mesmo a gente buscar tais dados. Eu acho que nenhum de nós deixou de fazer isso uma vez na vida. Eu tive a alegria de passear pelo gabinete português de leitura que além de ser um acervo maravilhoso é um lugar fantástico. ali a gente vê mesmo a chegada da família real no Brasil com todas aquelas estantes maravilhosas e tudo muito bem torneado, enfim, tudo muito lindo. E você traz também para a gente que as suas fontes são extremamente variadas. Você fala em jornais, fala em revistas, fala em almanacs, tudo para buscar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional esses elementos que você trouxe aqui para a gente de alguma maneira. Cada um deles você conseguiu pôr um panorama daquilo que era mais relevante para esses sujeitos fazerem as obras que quiseram. E você cita esses acervos que eu acho que é muito importante. Até digo para você que quando eu fiz meu mestrado lá em 1981, no meu mestrado, me lembro que disse que eu tinha na banca, disse, olha, eu fui à Biblioteca do Porto, fui à Biblioteca de Coimbra, fui à Biblioteca de Lisboa. Ela falou assim, Nilzinha, e você foi à Biblioteca da PUC? Eu fui, mas os livros eu fui consultar em outro canto, na Biblioteca Nacional. Então, acho que você foi aos lugares mais importantes que a gente tem no Brasil e você tem a facilidade de estar aí. Poder ir à Biblioteca Nacional com toda a tranquilidade, ao gabinete, você consegue chegar a todos os lugares. Para nós aqui foi mais difícil. Agora, a gente também tem a brasileira Marlita, José Mingli, que está aqui na USP, né, Marli? Então, nós temos alguma coisa boa aqui em São Paulo também, né? E você cita também o nosso queridíssimo Evanildo Bechara, né? Você fala que você foi buscar o acervo dele, né? Que está na... 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 Onde? No gabinete. No real gabinete. No real gabinete, então. Então, o professor Evanildo, ele é, assim, uma preciosidade que a gente teve o tempo inteiro na nossa vida e eu sei que ele é super amigo seu, mas eu também o considero meu amigo, mas não tão quanto você porque não estou junto dele sempre e fico muito sensibilizada quando você põe o professor Evanildo na... na... na devida condição dele, né? Então, E ofereceu, né, Neuzinha? O livro é também uma homenagem ao professor Evanildo. Ao professor Evanildo. E ao professor Quiroga. Aliás, Marli, eu combinando também de dizer que é muito bonito você também chamar duas mulheres para falar com você. Nós ficamos muito felizes porque, veja, ele trouxe duas professoras que estão falando com você. Então, nós ficamos muito contentes com isso, né? Nesse momento que a gente está defendendo a mulher aberta. Não, mas é uma estratégia na realidade porque ouvir as mulheres é sempre um aprendizado. Olha! É isso aí. Mas eu volto a falar das mulheres. Outra coisa interessante que eu achei assim muito bom foi o critério que você apresenta para a gente para a seleção do Corpus, né? Achei brilhante você põe lá o Ratione Locke, né? Lossi, não sei como fala esse, Ratione Autores e você acha que isso é uma solução adotada há muito tempo por você, mas que são dois critérios que convergem de uma maneira que nos deixa muito satisfeitos porque você diz vai usar os autores que são de autoria brasileira e estrangeira quando os textos publicados no estrangeiro de autoria brasileira também são considerados. Então, essa junção que você fez eu achei que foi extremamente importante e não queria deixar de mencionar aqui. E aí, Ricardo, a gente percebe assim, você é um grande historiógrafo da linguística mesmo. Muito obrigado. Você segue lá os nossos autores e você põe um trecho lá que você diz assim, se a investigação das ideias linguísticas em dada época impõe necessária a consideração do subsistema resulta inversamente em reconhecer que a própria reconstrução e história do clima intelectual passa necessariamente pela análise dos textos que se escreveram sobre linguagem humana. Então, é isso que nós fazemos sempre, não é? E você traz aqui essa contribuição reforçando para nós que avaliar os textos do passado é super importante porque a gente vai vendo as conquistas que eles tiveram, vai vendo a contribuição que eles deixaram para que nós conseguimos entender a construção do nosso pensamento linguístico hoje. Então, você traz tudo que a gente quer falar, você fala e eu já entendi que eu vou ter que usar esse livro agora para sempre. Então, vou escutar o livro da colega, vai ser muito, muito colocado nas minhas aulas de historiografia e de história, eu dou a aula de história da língua também, então nas minhas aulas também será necessário e aí eu até faço uma pergunta para você, eu faço acho que talvez para a Natália, não é? Como é que vai ser o acesso desse livro? A gente já tem aqui em São Paulo para vender, vai ter aqui em São Paulo rapidinho, como é, Natália? Isso é preciso porque eu preciso começar a mencionar, inclusive, não sei se você já mandou para os nossos amigos lá da UTAD, mas se você não mandou eu levo porque eu vou agora em junho para lá se Deus quiser. Bom, eu acho que eu vou dar primeiro uma boa notícia aqui, Ricardo, antes de você respondê-la. O livro já está disponível nas principais livrarias em pré-venda e nos principais sites, inclusive no site da Editora Vozes, onde todo mundo que acessar tem 30% de desconto para a aquisição do livro. É só usar o cupom GRAMATICA30 no site www.librariavozes.com.br. Eu vou deixar o site aqui de novo no chat disponível para quem estiver acompanhando a nossa live e para quem assistir o vídeo depois. Muito bom, eu acho ótimo. Ótimo, ótima propaganda. Ótimo, porque é claro que nós vamos usar, sem dúvida nenhuma, o seu livro para nosso consumo e para consumo de todos os nossos orientantes daqui para frente. Então, não há nenhuma dúvida de que essa dimensão historiográfica que você tão bem apresenta para nós tem uma interpretação sua de historiografia que é muito importante. Então, Ricardo, para terminar essa parte, eu queria salientar os gentis agradecimentos que você faz aos seus colegas. Nomeadamente, o José Carlos de Azeredo, que é um super amigo seu, muito boa gente, a Edila Viana, essa tinha que estar colocada mesmo, então, mais uma mulher na sua vida, aquela que é parceira, e a falecida professor, Leonor Fábio. Então, você cita os colegas. E depois, você cita as instituições que você agora pouco mencionou. Então, você citou o GT nosso, que acho que é importantíssimo para nós mesmo, como já salientei. Você citou a UTAD, que também é uma universidade que colabora muito conosco há muito tempo, a Universidade do Porto, a Universidade de Évora, e nós, o Margui e eu, pelas nossas universidades. Então, Ricardo, assim como eu disse no início, a sua apresentação do volume é maravilhosa mesmo. A riqueza e a organização do seu sumário são ótimos. A irreputabilidade do conteúdo da sua obra, História da Gramática no Brasil, séculos XVI e XIX. E aí, meu querido, eu digo para você, é uma obra magistral mesmo e parabéns, porque a gente já está aqui aguardando o segundo volume. Avante, nobre parceiro, porque isso é importante. A gente já está aqui à espera. Haja tempo e disposição, não é? Haja tempo e disposição, mas pelo jeito você tem muito tempo e muita disposição, porque, não sei se tem muito tempo. é muito tempo, não tem, mas conseguiu arrumar, não é? É. Pequenos períodos de tempo disponível, arrumou um tempo e fez essa obra magistral e já está dizendo que em breve tempo sairá outra. Eu acho incrível a força que você tem para dizer isso para nós aqui e para todo mundo que está ouvindo o que você disse e para todo mundo que vai ler que você pôs lá em breve tempo. Pois é. Então, isso é muito importante para a gente. E eu queria só pincelar um pouquinho com você o Júlio Ribeiro, porque eu acho o Júlio Ribeiro uma pessoa maravilhosa, acho escrito sobre ele e agora nós estamos fazendo lá na História Entrelaçada uma análise de textos não metalinguísticos, seria aquela outra fonte. E nós estamos, então, analisando cartas e eu fui analisar as cartas sertanejas do Júlio César Ribeiro e essas cartas elas são interessantíssimas porque a gente percebe aquilo que você mencionou na página 531, que é a personalidade belicosa dele, porque ele é extremamente belicoso mesmo. E nas cartas ele revela isso de uma maneira incrível, porque ele faz as cartas de 1985 e foi no ano de 1885. E ele, como um paulista de Capivari, eu não sabia que ele era mineiro, para mim ele era um paulista de Capivari, porque foi lá que ele escreveu essas cartas no jornal de lá. E ele tem mesmo uma natureza nos temas dele política e linguística, então ele não deixa de ser nunca o linguista, mas ele é sempre o político também. E ele discute as questões de língua, por exemplo, combatendo justamente aquilo que ele chama de erros dos seus parceiros. Então ele os despreza porque eles não conseguem escrever bem, porque eles não conseguem argumentar bem. Então essa parte que você vai pondo para mim, eu gostei muito, porque esses conhecimentos linguísticos gramaticais dele são muito interessantes e muito importantes para nós. Ele tem uma realidade linguística adequada à época, obviamente, e ele observava a gramática mesmo de um modo teórico, etc., que depois eu queria, na hora da gente conversar com você, que você colocasse um pouquinho essa questão do Júlio Ribeiro para eu terminar o meu texto. Não, podemos conversar, sem dúvida, sobre o Júlio Ribeiro. Aliás, dos gramáticos do século XIX, é o que mais tem recebido atenção nas dissertações e teses. Verdade, eu mesma tenho um aluno, quer dizer, tive, porque ele já se doutorou, que fez uma bela tese sobre o Júlio Ribeiro. Maravilha, eu usei no meu, esse rapaz eu já usei no meu texto. Você tinha falado dele. E o Ed Carlos Aquino também, que é professor hoje lá em Tocantins, então você pode também usar o trabalho dele. Você me disse depois, porque eu já usei um, mas o outro eu não me lembrei. O Maurício também já publicou o texto sobre o Júlio Ribeiro. Já, Maurício também. Enfim, muita gente já falou sobre ele, mas há muito que falar ainda. Ah, sem dúvida. Falar pelo viés das cartas é muito interessante também. Ninguém esgota. E ele, você mesmo, mencionou que ele é a grande contribuição também para a nossa gramática brasileira, porque ele é um camarada de conhecimento geral, linguística, lógica, gramática, estudos clássicos. Ele é todo importante nessa parte. Então, daqui a pouco a gente conversa sobre o Júlio Ribeiro e eu volto a dizer, Ricardo, que é muito linda a sua obra e, como eu disse, avante, nobre parceiro. Nós estamos aqui aguardando você em todos os momentos. Enquanto houver vida, há esperança. É isso mesmo, isso mesmo, vamos em frente. É isso mesmo, querido. Então, eu queria fazer essa apresentação que eu combinei com a Marli, agora a Marli está com a palavra. Obrigada por me ouvir. Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Ricardo e dizer da minha felicidade de ter recebido esse convite, Ricardo. Eu fiquei muitíssimo honrada e muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você, falar com a Neuzinha nesse lançamento aqui pela Vozes, junto com a Natália e dizer também que o privilégio de ler, em primeiro lugar, essa obra fantástica é impagável, não tem preço, como dizia aquela propaganda, não tem preço. Então, eu fiquei feliz com esse espírito que eu li o seu trabalho, claro que li bastante, mas ainda fiquei devendo um pouquinho. Mas eu vou tentar falar, eu concordo com a Neuzinha, as coisas que a Neuzinha disse a respeito da obra, do nosso tempo, também de leitura, mas eu acho que eu aprendi um pouco mais ao ler essas páginas e foram... Eu dei uma lida boa, marquei um bocado de coisa, mas não vai dar tempo para falar tudo isso, eu vou procurar fazer algumas considerações e depois, então, se der tempo, a gente vai voltar para falar. Então, em primeiro lugar, Ricardo, eu gostaria de dizer que todos esses nossos trabalhos que buscam valorizar essa instrumentação linguística, tanto dicionários quanto gramáticas, é um trabalho que devolve muito para a sociedade, porque nós vamos mostrando qual é a importância cultural desses instrumentos e vamos mostrando que eles não são simplesmente objetos inventados, são objetos que surgem da relação, da nossa relação com a história, com a língua, com a cultura. Então, eu acho que tudo isso pode contribuir para ir desmanchando aquela ojeriza que muita gente tem, principalmente da gramática. Eu sempre digo que o dicionário não sofre tanto quanto a gramática. Então, você mostra muito bem isso revelando a cada linha essa relação de inerência que há entre a língua e a sociedade, a história da sociedade, com a política, com a cultura brasileira. É daí que nasce a gramática. Então, você começa você começa pelo... Você, bem pleonástica e redundante, você inicia com o começo da história lá no século XV, a chegada dos portugueses, a chegada dos jesuítas, a importância dos jesuítas nessa lida com os povos originários, também depois, 50 anos depois, a lida também com os africanos. E daí a necessidade da comunicação e a necessidade da produção, da fabricação desses instrumentos linguísticos que seriam necessários para ambas as partes conversarem e se compreenderem mutuamente. Então, quando falamos do português do Brasil e hoje tanta gente tenta entender essa nossa variedade linguística, a explicação começa lá atrás. Eu acho que isso fica muito, muito, muito claro no seu discurso. Então, você revela nesses primeiros capítulos como esse caldo linguístico foi se formando desde o século XVI, pelo comércio dos produtos, como você diz, na rota, por exemplo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, isso é superimportante, não é? E é pouco falado esse comércio com produtos outros que não, a matéria-prima que era extraída aqui do Brasil, então, você fala ali comércio de chapéu, comércio de tecido, de tudo, e essas pessoas que falavam, então, outras línguas, então, entram aí o holandês, o francês, não só também pelas invasões, mas pelo comércio. E aí você levanta algo que não é usual verificarmos, que é a hipótese de ter havido por causa desse comércio, então, por causa dessas relações sociais, um bidding, não é? Mas eu achei tão fantástico esse trecho que eu gostaria de ler, porque aí quem está nos ouvindo vai ver como o seu texto é um texto leve, é um texto, é uma linguagem, eu vou usar uma imagem bem coloquial, é gostoso, é delicioso esse texto. Então, ouçam esse trecho, nada nos conduz à convicção ou pelo menos à hipótese plausível sobre a existência desse bidding comercial brasílico. No entanto, vejam bem, no entanto, acomodados no agradável aposento das ilações, havemos de admitir que tenha efetivamente habitado a boca desses comerciantes e contribuído largamente para que o trânsito de especiarias se processasse eficientemente tanto para as rotas europeias quanto para as rotas tulinas. Então, são muitas passagens com trechos deliciosos que nós vemos no seu texto, no seu fazer científico. Então, eu percebi que a gente vai deslizando suavemente pelo estudo da formação linguística brasileira quando você trata da importância dos jesuítas desde a chegada no início do século XVI até a sua expulsão devido às decisões do Marquês de Pombal. Então, sempre com fundamento em bibliografia extensa, Neuzinha já falou disso, já tratou, e é uma gentileza incrível, eu acho, sua, porque você cita os colegas que já têm muita estrada, você cita os jovens, você vai situando todo mundo, você vai apresentando a bibliografia, dizendo onde se encontra, então, é com base nessa bibliografia extensa e abalizada, sem nunca deixar de você avaliar, sem nunca deixar de avaliar e julgar o que você lê. As informações são transmitidas assim ao leitor com a leveza da qual já me referi. Então, vejamos outro trecho, um trechinho pequeno na página 24. Aqui que eu destaquei na página 24, eu destaquei um, aliás, deixe-me ver esse trecho aqui da página 30, da página 30. Como se percebe, o cenário linguístico das senzalas era multifacetado, não obstante se constituísse de sistemas linguísticos de grande parentesco. Fato é que esse contato crônico poderá ter fomentado um processo de criolização cuja existência infelizmente não goza de comprovação documental, de que teria resultado uma língua franca africana nas senzalas. Então, por meio desse linguajar leve, um linguajar que não é recheado de palavras difíceis ou vazias que você vai pontuando e discutindo e avaliando essas teses que habitam a nossa literatura e que muitas vezes não encontraram ainda um ponto final. Então, o pide em que você falou, bem confortavelmente, depois vem a hipótese da criolização já depois que chegam os africanos no Brasil na primeira metade do século XVI, isso tudo é muito cuidadosamente avaliado por você, cuidadosamente e amplamente, eu quero dizer, só não dá tempo de a gente falar tanto para dar também tempo para nós conversarmos. Então, desse ponto aqui do primeiro capítulo, eu pulo um pouquinho para o segundo período embrionário, como já falou a Neuzinha, a fim de ressaltar eu acho que um outro ponto que é bastante importante. Então, pide em criolização e a contribuição dos africanos no Brasil. Que contribuição foi essa? Foi um os africanos, como você diz muito bem, você diz que é muitas vezes pela aprendizagem irregular da língua portuguesa. Eu achei bonito isso, você tratar a aprendizagem irregular da língua portuguesa. Então, nesse caso, eu então passei para o comentário que você fez sobre o livro de Pedro Dias, A Arte da Língua de Angola, de 1697. Então, aí você situa esse autor como situa todos, Neuzinha falou muito bem disso, a metodologia é fantástica, Neuzinha, inclusive, usou sem querer a palavra concisa, você faz uma história concisa, você tinha acabado de falar que você se inspirou lá no Bose, então, você fez realmente, embora o livro tenha 634 páginas, 654 páginas, eu tinha anotado aqui, com aquela bibliografia de 60 e tantas páginas, maravilhosa, que é um norte para todo mundo, com o índice onomástico também dos principais autores, de todos os gramáticos falados, sobre os quais você tratou, então, você situa Pedro Dias e diz que ele chegou aqui, é um português e tal, e chegou aqui ainda, não, no fim da adolescência, você diz, no fim da adolescência, então, uma pessoa que conviveu muito aqui no Brasil, então, de grande conhecimento dessa variedade da língua portuguesa e que ele também ajudou a produzir e compreender, e aí você vai dizendo, com base no texto de Serafim Leite e eu ressalto sempre, com base no texto de fulano, mas sem nunca deixar de fazer o seu julgamento, então, você não faz uma história narrada, você faz aquela história crítica, conforme diz Kerner, conforme diz Ohru, então, é um trabalho, na minha opinião, de grande contribuição histórica e historiográfica, e é muito pontuada, completamente pontuada, de Ricardo Cavalieri, de análise, de investigação, análise e julgamento do autor, então, nesse caso, você diz você diz que o Pedro Dias, que era um homem culto, muito culto, muito sensível, e que ficou tocado pelo sofrimento e pelo estado espiritual dos angolanos, e daí, então, ele ficou tocado por aquilo, se despertou e resolveu escrever a sua gramática com base em um catecismo de um outro padre que se chamava Francisco Pacônio. Então, surge daí e também com uma documentação empírica, que isso é importante, porque o seu trabalho vem pontuado, segundo eu percebi, desse seu julgamento, mas é um julgamento também baseado em evidências. Você tem muito essa preocupação, claro, e isso vem do seu cuidado metodológico, como a Neuzinha falou. Então, você não fica sempre ali no conforto das ilações. Você traz esses, pontua tudo isso com evidências. Então, você também alerta para o fato de que essas interpretações, seja a de que a gramática surgiu por esse motivo comunicativo, nessa exigência de comunicação com os angolanos, ou o segundo, a segunda tese, que é a que reina entre nós, que é a de que essa gramática foi escrita porque ouve uma língua geral falada aqui no Brasil. Eu concordo muito com o que você levanta, com o que você diz, e lembra do Bonvini, nessa hora, e eu acho que é um autor importantíssimo a ser lembrado, mas você traz um autor novo para mim, que é o Angenot, e outros. Então, e você mesmo entende que é difícil a confirmação da tese de ter havido aqui uma língua geral de base africana. É difícil. Os africanos existiram, sim, eles falavam entre si, sim, foram numerosíssimos, sim, mas a sua argumentação também está muito baseada em evidências históricas, número de escravos, também os que vieram, os que já eram ladinos lá, conheciam o português e que vinham para cá também conhecendo o português. Então, são muitas evidências que contraditam essa tese da língua geral africana aqui no Brasil. Então, embora sem descurar do fato de que as línguas africanas contribuíram, então, eu prefiro dizer contribuição africana à influência das línguas africanas. E aí, eu vou aqui na página 104, Ricardo, só para ler para o pessoal também, que ainda não tem seu livro, um trechinho pequeno é quando você diz, você começa o capítulo assim, denominada por Bonvini como um real acontecimento linguístico. não é? Então, isso é verdade. E depois, uma indagação inicial diz respeito à sua conveniência ou oportunidade no cenário da interação linguística colonial. se admitirmos que a língua veicular do Brasil dos 700 era a língua geral indígena costeira e, ademais, admitindo-se que o interesse das missões jesuíticas recaía, sobretudo, nas populações indígenas, que motivação teria o jesuíta Pedro Dias para produzir um texto de tamanha dificuldade? Então, aí, na continuação do texto vem a história dessa motivação, digamos, emocional e intelectual dele com uma comprovação empírica que é a carta do padre Tirso, em que o próprio Pedro Dias diz, eu adorei saber disso, ele diz o seguinte que está marcado aqui, estão à espera dela muitos novos e até velhos que trabalham dela quem? Dela o que? A gramática. Estão à espera da gramática que ele havia prometido. Estão à espera dela muitos novos e até velhos que trabalham com esses miserabilíssimos e ignorantíssimos homens e não se acha nenhuma gramática desta língua nem no Brasil e nem no Reino Unido de Angola. Eu acho que seu livro vem quando eu li isso aqui, eu pensei, o livro de Ricardo vai acudir muito, nos acudir muito, os miserabilíssimos e ignorantíssimos gramáticos. não apoiado. Mas, enfim, mas, enfim, é claro que esse trecho é um trecho muito característico da sua época, mas o fato é que ele era um homem que escreveu para ajudar os salantes da língua dos pretos, como ele chamava. bom, então, Ricardo, é muito evidente que essa sua obra é uma obra que contribuirá imensamente para o progresso dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Gostaria, se tivéssemos tempo, por exemplo, de discutir um pouco do que você falou sobre os trabalhos de Ernesto Carneiro Ribeiro, então, com todas aquelas citações imensas dos franceses, dos ingleses, dos alemães, e você acha que aquilo ali é um nariz de cera, não é? Nos serões. Então, aquilo aparece como um... como uma capa e depois ele não não se adianta nisso, mas eu gostei também e concordo muito com você que o trabalho de Carneiro Ribeiro, mas já na gramática filosófica, é um trabalho mais teórico, não é? Concordo com o que você diz que os gramáticos brasileiros, os gramáticos racionalistas, trabalham, digamos assim, dentro do espírito, da teoria geral, mas sem efetivamente... Primeiro que não há a mesma discussão teórica. A discussão teórica aparece no... no Costa Duarte, não é? No... Ita, meu Deus do céu, no compêndio, no compêndio gramático português, que depois foi compêndio filosófico, na gramática filosófica, não é? E... então, ele vai fazendo aqueles adendos teóricos, e Carneiro Ribeiro, na minha opinião, é quem mais trabalha com a... no Brasil, não é? Com a teoria, discutindo a teoria, apresentando a teoria com mais segurança na sua gramática filosófica, não é? E os demais, como o Sotero dos Reis, por exemplo, que eu estudei muito o Sotero dos Reis, tanto a postilas como a gramática portuguesa, não é? Há, assim, digamos, eles semeiam uma terminologia, não é? E fazem a análise, quase literalmente, a análise tradicional, não é? Então, é isso, eu acho que também, mesmo o Moraes, mesmo o Moraes, faz um trabalho bem... que tem pontos, digamos assim, que são próximos da teoria racional, e depois outros que são bastante, bem distantes. Então, eu acho que eu posso declarar sem nenhuma restrição que seu livro é relevante para todos nós, uma obra de referência já de partida para todos quantos trabalham com a história e a historiografia da linguística brasileira. Então, meu desejo é de que a obra, a sua obra, ganhe o mundo, não é? atravessa o oceano e atinja muitos pesquisadores da nossa área, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, não é? e que a sua gramática seja também sentida como, para nós, no caso, como uma necessidade espiritual, como a de Pedro Dias foi escrita como uma necessidade espiritual. Então, eu agradeço muito o convite de novo e o parabenizo enormemente. peço desculpas por não ter feito comentários da gramática inteira, porque é complicado nesse tempo. Tá bom. Olha, eu quero agradecer muito as palavras elogiosas das duas e, agora, depois que vocês tiverem calma e devida paciência para ler mais detidamente, não só vocês, como os que estão ouvindo e nos vendo aqui, eu gostaria muito de receber um retorno crítico realmente, daquilo que é duvidoso, do que não é bem assim, que poderia ficar melhor, porque, afinal de contas, eu sou ainda de uma geração que, como nós chamávamos no passado, dos lobos solitários, que sentam-se no escritório em uma cadeira e partem para a pesquisa sozinhos, sem o diálogo. Hoje em dia tem saído muita obra coletiva, em que há muita discussão. Então, não é o meu caso, eu realmente trabalhei, embora o diálogo no âmbito dos congressos, dos encontros, sempre enriqueçam muito as nossas ideias, mas na hora de sentar realmente à mesa e escrever, aí estamos solitários, nós e a pesquisa. Então, é evidente que muitos erros terão surgido desse relacionamento tão ingrato, do pesquisador com a pesquisa. E a minha expectativa é de que, portanto, as correções venham. os meus contatos estão todos aí, muito bem divulgados, ou também a editora Voz pode receber comunicados sobre o conteúdo do livro. Então, renovando os agradecimentos a vocês pelas observações, eu não sei se ainda haveria tempo para algum tipo de pergunta de quem está participando ou não. Queria só alertar, Natália, para dizer que... o código não pode ter espaço entre gramática e 30, que muitos estão tentando usar e não. É gramática 30 tudo juntinho. Isso aí. Eu deixei aqui já no comentário de novo. O Gabriel, que está assessorando a gente nos bastidores, também comentou aqui pelo canal. O cupom é gramática 30 sem nenhum acento ou espaço. Tudo junto. Tudo junto. gramática 30. É, gramática 30. Sai um bom desconto aí nesses tempos que estamos vivendo. Todo desconto é muito bem-vindo. É claro. Claro. É. Maravilhoso. Não sei se nós teríamos... Temos divulgadores. Não sei se alguém tem acesso aos comentários, alguém fez alguma pergunta. Não? Olha, os comentários foram só elogios, só parabenizando o seu trabalho, professor Ricardo, parabenizando as nossas convidadas também, mas não tivemos perguntas. Tá bom. Tá bem? É. O senhor prefere que a gente dê andamento, faça... Vocês têm alguma pergunta? Professora Marli Neuza? Ou a gente encaminha para o encerramento? Eu acho que o Ricardo que decide, não é? Porque nós estamos às 15h27, faltam três minutos, e a gente pode depois conversar com você quando a gente quiser, não é não? É, claro. Bom, nós temos aí alguns encontros pela frente esse ano também, não é? É verdade. Eu tenho a impressão que vai ter uma Ampol esse ano, em outubro. Sim. E em junho a gente vai... Então, o nosso GT deve reunir-se lá para discutir também esse tema. Eu vou lendo e vou anotando algumas coisas, coisinhas pequenas, assim, depois eu posso te passar para você ver, não é? Mas, olha, Ricardo, é muito pouca coisa, certo? E é claro que, às vezes, uma pergunta aqui, outra lá, não é? Surge, a gente pode conversar com calma e tudo mais. Por exemplo, eu falei, isso é polêmico, o que eu falei sobre a gramática de Moraes Silva, não é? Sobre a profundidade ou não dessa, da sua aplicação e da teoria. Isso vale para muitos gramáticos, não é? Não é. Então, a gente pode falar um pouco, toda a sua parte também sobre a gramática racionalista, muito boa, a sua resenha, porque é um comentário muito produtivo sobre aquelas teorias, muito bom, e isso vem de longa data, porque você tem o livro, aquele seu livro sobre fonologia, que já vem dali, não é? Do seu trabalho com a gramática científica, a gramática racionalista, não é? Então, é muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa, muito rico o trabalho, e nós temos muito o que ler aqui, porque as 600 páginas, não deu para ler até agora. Eu acho que livros, livros grandes assim, não são propriamente livros de leitura, são mais livros de consulta. Consulta, com certeza, será para sempre. a minha ideia é esta, contribuir para que, sempre que tenhamos necessidade de uma informação objetiva, ou até mesmo uma opinião crítica sobre algum fato da história da gramática, então, possa ser feita uma consulta, não é, Ulil? Eu acho que... Eu queria só dizer para vocês... Depois eu te falo, Marlin. Não, eu queria dizer para vocês... Eu queria falar... Olha, isso vale um estudo, um estudo de interação, mas diga você, agora eu espero. Não, então, porque eu estou conversando aqui com o Ronaldo, então, nós já resolvemos, nós vamos fazer uma resenha sobre o seu livro. Muito obrigado. Bom, então, já que você vai, já se disponibilizou a fazer a resenha para o livro, eu vou disponibilizar o site da Editora Vozes para a gente colocar essa resenha lá e divulgarmos com quem tiver interesse. o que você acha? Eu acho ótimo. O Ronaldo e eu vamos agora, eu não vou sozinha para o Tade, vou ficar com o Ronaldo e eu vamos como professor visitante, vamos ficar um mês lá. Ah, vai dar tempo de fazer a resenha, vai dar tempo de fazer o livro inteiro, vai ser uma... Mas então, diga o Ronaldo para pegar leve, por favor. Tá bom, tá bom. Olha, eu quero só ressaltar, eu não sei se eu falei isso, se o Neuzinha falou, mas eu acho que é preciso a gente falar de novo, que já falamos. Há o seu, a sua pesquisa, Ricardo, sobre os gramáticos, sobre o contexto deles, sobre quem foram, como viveram, o que pensavam, a carga, o horizonte e retrospecção deles, de vez em quando você até usa essa terminologia, é uma coisa brilhante, é uma coisa maravilhosa. Quantos textos você leu, quanta, você foi atrás de tanta informação que é difícil de conseguirmos, e outra coisa, você corrigiu o Sacramento Blake. não só nesse aspecto. Não, mas não podemos condenar o Sacramento, coitado, porque ele tinha péssimas condições de trabalho, você sabe disso. Claro. Mas, enfim, é só para deixar isso muito bem assentado. Bom, antes da Natália encerrar, já é tempo, eu só queria deixar uma palavrinha aqui de agradecimento também à Fundação Biblioteca Nacional pelo maravilhoso trabalho da Hemeroteca Digital. Para quem trabalha com pesquisa em qualquer área, é um acesso maravilhoso e irrestrito às publicações antigas, revistas, almanacs e jornais, e é realmente a construção de um corpus que tem um valor inestimável aqui para nós. Então, não poderia deixar de agradecer a esse trabalho da Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro e que está disponível, obviamente, para o mundo inteiro, basta ingressar no site da Biblioteca Nacional que qualquer um tem acesso à Hemeroteca. É isso. Eu lembro que você tem falado isso aí no curso do tempo, que isso é um trabalho fantástico. Mas eu vou aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda para o meu lado lá da Pró-Reitoria. a Biblioteca, a Biblioteca Minglin e Guita, a BBM e USP, também tem já digitalizado uma quantidade enorme de trabalhos, e isso está disponível para todo mundo. Os viajantes todos, os viajantes, num trabalho primoroso de digitalização, não é? Gramáticas ainda poucas, mas isso daí está bem avançado. Então, é bom, porque vai facilitando. Não chegamos ainda a uma Biblioteca Nacional de França, mas vamos buscar isso. A caminho, a caminho. A caminho, é. Tá bom. Ai, colegas, muito grato aí. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Muito bom estar aqui com a Marli. Natália, muito obrigada por apresentar a gente. E, Carol. Professoras Margarineza, nós queremos agradecer imensamente a disponibilidade e a atenção de vocês com o lançamento do livro. Acredito que o professor Ricardo tenha gostado das palavras, assim como nós gostamos de ouvi-las também. Muito obrigada pela participação de vocês. Está primoroso. Parabéns. Um grande beijo para todo mundo. Professor Ricardo, a gente também quer agradecer a sua participação e atenção com a divulgação do livro. E, é claro, parabenizá-lo mais uma vez pelo lançamento. Muito obrigada. Muito obrigado. Viva! Saiu! Viva! Viva! Ele está aqui. Viva! Tchauzinho, gente. Tchau.